Aí o Diego, bateu pro gol, o Thiago defendeu! Conduziu, bateu, gasteirinho, o Thiago defendeu! Ó o Thiago aí ó, acho que ele contou com a sorte, um pouquinho, vai Marcelo, me ajuda aí vai. Vou te dar uma moral aí pra mim, eu preciso... É o Sport TV no clima do futsal, rodou o queco, o Thiago defendeu! E quando o Thiago evita o primeiro do Jaraguá... Salo, perna esquerda, correu, bateu, defendeu o Thiago, vem no rebote, emendou, Thiago de novo! Foi pra cima, liberou, na direita, fundo quadra, vem Jaraguá, Thiago de novo!